EXP resolve! Plataforma maravilhosa, professor abacaxi, matemática e suas tecnologias. Agora, pessoal, nós vamos tirar dúvida sobre a questão do Enem 2009, primeira aplicação, ok? Vamos dar uma olhadinha na questão, vem comigo. Certo, galera? Ao morrer, o pai de João, Pedro e José, deixou como herança um terreno retangular, certo? Com medidas de 3 km por 2 km, que contém uma área de extração de ouro delimitada por 1 quarto do círculo de raio 1 km. Então, essa região aqui, ok? 1 quarto, beleza? De um círculo, porque é 90 graus, né? O círculo é 360 por 90, certo? Dá 4, então 1 quarto, beleza? Aí, é o seguinte, no canto inferior esquerdo da propriedade. Dado o maior valor da área de extração de ouro, os irmãos acordaram em repartir a propriedade de modo que cada um ficasse com a terça parte, ó, cada um ficasse com a terça parte, certo? Da área de extração, conforme mostra a figura. Então, cada um fica com a terça parte. Ó, meus jovens, vamos pensar uma coisa. Esse ângulo não é 90 graus, certo? Não um quarto de uma circunferência. Se é 90 e eu divido em três partes iguais, que esse ângulo vai ser quem? 30. Aqui vai ser 30 graus e aqui 30 graus, ok? 30, 30, 30. Vamos lá. Em relação à partilha proposta, constata-se que a porcentagem da área do terreno que coube a João, olha João aqui, ó, então, ele quer saber qual é a porcentagem, certo? Da área do terreno que coube a João. Então, o João tem esse terreno dele aqui. Eu tenho que encontrar a área para comparar com a área total, para ver qual é a porcentagem do terreno dele. Então, professor, está aqui o João, ó. Está aqui o João, o terreno do João. Eu quero descobrir a área do terreno do João. Professor, o terreno do João aqui tem uma quininha, 90 graus, né? Ele tem essa medida aqui, ó, igual a quem? Igual a dois. Então, vou botar aqui dois quilômetros, ó. E eu quero descobrir essa medida do terreno de João, vou chamar de X, ó, até aqui, ó. Por quê? Porque se essas medidas formam 90 graus entre elas, uma é base e a outra é altura. E para calcular a área de um triângulo, basta fazer base vezes altura dividido por dois. A altura nós temos dois. Cadê a base? Vamos atrás dela. Então, bora lá. Professor, está aqui o terreno do João, tá? Tá, tranquilo. Observe que 30 graus, pessoal, certo? 30 graus. Eu tenho lá na frente o X e eu tenho essa outra medida aqui, ó. Então, se esse triângulo é retângulo, essa medida aqui é hipotenusa e as outras medidas são catetos. Em relação a 30, quem está lá na frente? O X, cateto oposto. Quem está próximo? O dois quilômetros, cateto adjacente. Adjacência, próximo. Então, oposto e adjacente, pessoal, CO, CA. Então, pessoal, vai ser quem? Vai ser a nossa tangente. Tangente de 30 graus, certo? É igual ao cateto oposto, que é o X, sobre o cateto adjacente, que é o 2. Tangente de 30, raiz de 3, sobre 3. Isso aqui é igual a X, sobre 2. Olha que maravilha, pessoal. Ele diz aqui para a gente, aqui, use raiz de 3, sobre 3, como 0,58. Então, vamos substituir, 0,58. Isso aqui é igual a X, sobre 2, meios extremos. X vezes 1 é X. 2 que multiplica 0,58 é 2 que multiplica 0,58. Então, X vai ficar igual a 1,16. Então, 1,16 quilômetros, certo? É essa medida X, olha. Então, eu vou trazer para cá. 1,16 quilômetros é essa medida X, olha. Então, podemos dizer que a área, podemos dizer que a área do terreno de quem? De João, certo? A área do terreno de João. Então, a área do terreno de João é um triângulo de base 1,16, de altura 2, dividido por 2. Base vezes altura, dividido por 2. O 2 com 2, a gente corta, ficou 1,16 quilômetros quadrados. Essa criança aqui, certo? É a área do terreno de João. O que é que a questão quer saber? Qual é a porcentagem, certo? Que cabe esse terreno de João no total. Então, professor, vamos encontrar a área total, certo? A área, ok, total. Então, a área total é uma região retangular, não é? 2 por 3. Então, 2 vezes 3, vão dar aqui, pessoal, 6. O que? Quilômetros quadrados. Essa é a área total, ok? Área total. E agora, pessoal, vamos encontrar a porcentagem. Então, como é que a gente faz aqui, ó? 6 quilômetros quadrados está para 100%. Ó, é ou não é? 100%. E quem? E nós temos aqui 1.6, ou 1.16, que é a área do terreno de João. 1.16 quilômetros quadrados está para x, ok? Porque eu quero encontrar a porcentagem. Então, x vezes 6, 6 vezes x. 1.16 vezes 100, 116. Repare, ó. Olha como é interessante, ó. Numa prova de vestibular, professor, 116. Se aqui fosse 120, por 6 daria 20, ok? Por 6 daria 20. Qual a resposta que está mais próxima do 20? O 19, ó. O 19, ok? 43, 37, 35, 50 seria um valor muito maior que esse aqui. Então, pessoal, marcaria o 19, certo? Só uma dicasinha, né? Ok? Que ele está muito próximo de 120. Mas vamos dividir. 116 dividido por 6, né? 116 dividido por 6, pessoal, vai dar 19,32%. Então, quem está mais próximo? Quem está mais próximo, pessoal, é a letra B. 19, joinha, ok? B de Q de beleza. Agora, pessoal, é assim, é no EXP Resolve que você aprende.